Márcio Santos, Grupo Caçadores, Notícias de Juiz Mais um acidente de trânsito agora mesmo na BR-285 Em frente ao posto de combustível carga pesada na cidade de Juiz Onde dois veículos Coledire, veículo Celta e um veículo Vectra O BR-EV está no local aí também Mais um acidente de trânsito agora mesmo na cidade de Juiz, na BR-285 Próximo a loja Havan Veículo Vectra, veículo Celta Olha a estação ficou veículo Veículo Vectra com placa de Juiz Veículo Celta não tem como saber de onde que é A placa é das novas aí pessoal Alguém foi socorrido pelo SAMU? Não Não? Foi embora a mês próprio antes É, menos mal Foi apenas dando os materiais pessoal aí No princípio aí As pessoas não estavam mais no local O momento que chegou dois SAMU aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.